Ação, Natalina! 70 mil lâmpadas acendem, iluminando o prédio de três andares no centro de Maringá. Começa o espetáculo. Centenas de pessoas lotam a avenida principal da cidade para assistir a apresentação do coral São Francisco. Aqui embaixo, o público ouve atento a cada canção. Lá no alto, 450 vozes traduzem a emoção do Natal. No repertório, 12 canções natalinas. O coral é formado por alunos de escolas estaduais e por grupos da terceira idade. Na letra das músicas, mensagens de amor, paz e esperança. O coral empolga e emociona. O Natal está perdendo aquele brilho e com isso aparece tudo de novo. Então volta aquela imagem gostosa, essas crianças que estão vindo agora, para essas pequenininhas que vão crescer. E para nós que já estamos, né? Que vemos o sofrimento de tantas coisas, mas com isso alegra a nós. Foi emocionante. Foi bastante emocionante para a gente. É uma honra poder o fim da gente estar num coral desse e participando bem aqui no centro de Maringá. Super lindo. O show termina com queima de fogos. Foi uma noite inesquecível para os cantores que pela primeira vez se apresentaram para um público tão grande. Foi super legal, foi muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada, achei muito lindo. Para mim, eu posso morrer amanhã que está tudo bom. Feliz Natal.